Olá morecos, hoje eu venho aqui mostrar para vocês as maquiagens BBB, tá bom? Algumas maquiagens, não são todas, porque também não tem todas as maquiagens do mundo e quase ninguém também tem, né? Vamos ser sinceros. Então, se você quer conseguir quais são as maquiagens BBB que eu vou mostrar para vocês, é só continuar assistindo esse vídeo e vir comigo! Bom, eu vou começar com o pincéis e eu acho muito legal vocês adquirirem o da Macrylan, faz parte da maquiagem, né? Então, a gente precisa de pincéis. E eu acho muito bom os da Macrylan. Eu vou deixar um vídeo de resenha que eu fiz dos cabuxos da Macrylan e do O-Fiber, aí vocês conferem também se quiserem, claro. Também, essa base daqui, da Toque de Natureza com Argan, ela não tem profissão solar, já fiz a resenha dela, posso deixar por aqui também. Ah, lembrando, são maquiagens BBB até, no mínimo, R$30,00, tá bom? Eu estou mostrando para vocês. Tem sombras da Vult, unitária, essas daqui. Essa é na cor 31 e essa é na cor 26. Eu vou deixar tudo certinho lá no blog para vocês conferirem. Se eu tiver parcerias que vendem esses produtinhos também, eu deixo para vocês. Não se preocupem. Um lápis que eu uso na minha sobrancelha e ele custa R$2,00. Pelo menos aqui onde moro. É o da Tango, na cor Dark Brow. Esse daqui. Ele é marrom. E eu uso na minha sobrancelha, como vocês podem ver, né? Também o Curvex da Macrylan. Eu gostei bastante dele. Eu indico para vocês, tá bom? Ah, vamos lá. O Blanche da Colocturland. No momento só tem essa cor, mas tem vários outros tons. E eu gostei bastante dele, que é esse daqui. Bem fácil de achar, né? Quem vende já vão. Então, está bem fácil. Também tem esse blush daqui, que é o da Finsa. O blush é feito Finsa Makeup. E ele, essa daqui é a cor Andréis. Eu não sei se vocês vão estar vendo aí. Mas é um rosinha. Bastante lindo. E eu também super bendito para vocês. Eu acabei sujando o dedo e não sei onde limpar. Enfim, né? Tem também do Avon. Essa loção para remover maquiagem, tá? Eu adoro, super adoro. Quando eu não achei no catálogo... Ai! Quando eu não achei no catálogo, eu fiquei maluca. Mas aí, mudou a embalagem e eu achei. De batom, da Colo Trun, de Pop Love. É isso. Tem um que eu estou agora, nesse momento. Que é o Chocolate. Super indico ele, tá? Fica moreno, né? Que assim... Ele fica como um nude. Eu gosto bastante. Tem esse daqui, que é o Melancia. E esse daqui, que é o Beijinho, tá? Eles devem custar na faixa de... Eles de 10, eu tenho certeza disso. Fica aí, batom. Tem da do Avon também. Esse daqui é o Ultra Color Hit Matte Batom, cor intensa, vermelho, mate. Esse batom também é menos de 20 ou no máximo 20. Esse daqui é o Ultra Color Hit Color de Zic, na cor sedução. É um rosinha. E também, creio que seja menos do que 20 reais. De batom ainda, temos o da Eldora Soul Kismis. Esses três aqui. Eu não estou dizendo exatamente as cores, né? Que vocês têm que comprar exatamente essas cores que eu estou mostrando. Não. Só estou dando uma dica de batons, de marca e tal. Aí, eu mostro as cores que eu tenho. Que é essa daqui. Vem, viram? Foi essa aqui. A cor... Gente, eu não vou falar porque senão vai demorar o vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui do post com tudo certinho. Tem essa cor aqui que é um roxo. Pra quem gosta aí. Ele deve estar menos de 15 reais. E tem esse aqui, que a minha mãe ama. Ela quer roubar de mim mais. A gente briga assim. Não, é meu. Mentira, gente. Eu divido. Tem esse daqui da Vult, tá? Com a tampinha assim. Na cor 55. Eu vou fazer até uma resenha dele. Porque eu me surpreendi. Deixei ele no cantinho sem usar. Quando usei, me apaixonei. Acabou o batom, tá? Só tenho agora... Três, quatro produtinhos. Tem essa cola de parafílios. A prova d'água da Macrylan. Transparente. Eu comprei de oito. Mas tem gente aí que tá achando de... Cinco, três. Eu acho que três. Mas eu comprei pela internet de oito reais. E ela cola mesmo, viu? O jumbo da NYX. Um milk 604. Meu já tá ridículo. Mas tá valendo. É o jumbo ainda. E eu comprei ele. Por 17. Mas ele tá na faixa de 20, 21. Tem esse lápis aqui. É uma lapiseira retrátil. Um lápis preto da Toque de Natureza. Que você roda aqui. Retrátil, né? Como diz o nome. Né? Mé. Mé. Eu vou falar mé, né? Mé. Então. Esse aqui preto. Ahn. E por último. Assim. Meu queridinho. Quando acabar. Eu vou comprar outro gente. Gente, gente. Corrente da loja. Na internet. Onde for. Que tenha. É esse. Quinteto. Da Vult. Isso mesmo. Não tem só essa cor. Essas cores aqui. Tem outras também. Essa daqui é a 03 drama. E tem preto. Um marrom fundo roxo. Um rosa opaco. São três opacos. E dois cintilantes. Que é um rosinho. Um rosto. Não sei. Que é um rosa cintilante. Gosto bastante disso. Né? Não sei se vai dar pra ver. Mas então. Eu gosto bastante desse daqui. Né? Desculpa gente. Me engarguei agora. Eu falo tão rápido. Do que me engasgo. Então. Esse daqui. É o. É o Quinteto da Vult. Na coisa do 3 drama. E eu indico que vocês comprem. Os Quinteto da Vult. Eu vou comprar um. Que só tem pães de marrom. Sabe? Eu acho que é o Diva. Acho que é o Diva. Eu super adorei. Eu vi a professora de maquiagem. Né? Da. Do curso de maquiagem com ela. E eu quero, quero, quero. Eu quero. Então, amores. Essas foram as maquiagens BBB, tá? Que eu tô indicando pra vocês. E eu espero realmente que vocês gostem. Lembrando que eu fiz no mínimo assim produtos com... Com no máximo... Eu falei no mínimo na... Eu falei no mínimo. Não foi no comecinho do vídeo, não. No máximo 30 reais, tá? No máximo 30 reais. E o mínimo, sei lá. Do reais, né? Porque o lápis de sobrancelha da tango é do reais. Então, fica nessa faixa aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito, hein? Por favor, clica aí no botão. Se inscreve. Continue acompanhando os meus vídeos, tá bom? Meu blog é oknbiro.blogspot.com.br Acesse e veja as resenhas e os vídeos anteriores que foram acompanhados de post e tudo mais. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.